O corpo de uma jovem de 25 anos foi encontrado em Jataizinho nesta manhã. Érica Aparecida Tomé não tinha passagens pela polícia e teria sido internada várias vezes para se livrar do vício das drogas. A Érica, ela esteve internada numa clínica recentemente, segundo familiares, cerca de oito meses. Saiu pouco tempo, inclusive eu mesmo já conversei com ela. Ela disse que tinha saído desse mundo do crime, desse mundo das drogas, quer dizer que ela nunca foi envolvida diretamente em crimes, mas sim usuário de entorpecente. E que ela estaria, não estaria usando mais, mas segundo familiares, ela retornou a esse submundo das drogas. Hoje teve uma ligação de destacamento, que haveria um óbito, chegando no local, foi constatado ela, assim que chegou o perito, que a gente isolou o local, o perito chegou, foi constatado cerca de 12 facadas aproximadamente. De acordo com a perícia, Érica levou várias facadas e tinha sinais de estrangulamento. A gente encontrou nas proximidades do local, um cordão de material sintético, porque visualizou-se uma pequena lesão, ainda suave. Contudo, a gente vai aguardar um exame mais detalhado no Instituto Médico Legal, para ver se vincula tal cordão a essa lesão. Caso se concretize, aí mais isso ainda vai agravar o possível autor. A polícia ainda procura o autor do crime. Stephanie Terleira, para o Taroba News.